Os pais você não honra porque ama, você honra porque tenta honrar, porque é mandamento. As pessoas você não ama porque sente, você ama porque é mandamento. Logo, o seu pai e sua mãe, você tem que amar como pessoas, como mandamento, não só como sentimento, e tem que honrá-los por serem pai e mãe. Honrar também não quer dizer conviver, honrar também não quer dizer que vai ficar junto a vida toda, mas é encontrar caminhos de que mesmo ele tendo sido uma pessoa difícil pra você, você continue sendo filho. Atenda o telefone, ligue no dia do aniversário, no Natal manda um presente, honrar. Não falar mal dele já é uma honra, porque ele te deu um motivo pra falar mal e você não fala, você não tá honrando. Não tem jeito mais, ele pegou em tua mão e disse que não deixa um filho só pra trás. E nos teus dias mais difíceis, ele sempre...